Atitude só depende de você, não dá pra você melhorar se você não está praticando. A lei da inércia diz que se uma coisa está parada, ela vai continuar parada para sempre até que alguma força seja aplicada a ela. Se nenhuma força for aplicada na sua vida, você vai continuar estagnado no lugar onde está, sendo sustentado pelos seus pais, sem ter o emprego que você quer, sem fazer as viagens que você quer e vai continuar em casa, sozinho, imaginando uma garota que você gosta enquanto outro cara está mandando a ver com ela. O nome dessa força que faz com que a gente vá atrás do que a gente quer é Atitude. Brincadeira de criança não é preparar, apontar já. Não é só já e não é só preparar e apontar. Tem gente que vive assim, preparar, apontar, preparar mais um pouco, apontar, prepara de novo, aponta, prepara. Agora eu já? Não, vamos para o preparar de novo. E fica só nisso. O primeiro nível dentro da psicologia da desistência é a indecisão. Tem pessoas que pensam demais, vou ou não vou, começo ou não meço, entra ou não entra, faço ou não faço, inicio ou não inicio, lanço ou não lanço, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Você não precisa começar para desistir. Se você não souber decidir, você já desistiu. Não é só aquela pessoa que tentou e desistiu, que perdeu. Você não consegue nem chegar nessa etapa. Parece um conceito muito simples, parece algo que todo ser humano tem ou deveria ter. Mas, com o passar dos anos, cada vez mais as pessoas parecem estar completamente desprovidas de atitude. E os principais motivos para isso, para mim, é porque ou elas estão com medo da rejeição, de não conseguirem aquilo que querem, ou que simplesmente elas são mimadas demais e esperam que a vida apresenteie elas com aquilo que elas querem, seus objetivos, como se fosse um presente. Ah, não fiz nada. Ah, recebi aquele meu sucesso. Que bacana que eu fui, como eu fui feliz. Mas a gente sabe que o mundo não funciona assim. A não ser que você tenha dado a sorte de ser um bilionário mimado como o Thor Batista. Você vai ter, sim, que correr atrás das coisas que você quer. Seu pai não vai acordar um dia e te dar uma Ferrari. Você simplesmente vai ter que trabalhar por aquilo que você quer. Você precisa tirar a bunda do sofá e sair da inércia. Primeira coisa que começa, não fala nada para ninguém. Tipo, você fala para mim, eu vou mudar. Não precisa me falar, só muda. Lembra assim, tudo que você disser pode e será usado contra você. Você fala, eu vou mudar. Aí você fala isso em nossa casa e fala para a galera. Aí você faz alguma coisa que você está querendo fazer, que você está acostumado. Aí a pessoa fala, olha lá, não falou que ia mudar? Joga a energia negativa para você e foi você que causou o barato contra você mesmo. Aí você perdeu credibilidade à toa, entendeu? Só para ser um vacinão. Então, como é que a gente começa? Calando a boca. Só faz. Você fazendo as mudanças, deixa que os resultados, as atitudes falem por si só. O homem não é filho das circunstâncias. As circunstâncias que sim, são criaturas dos homens. Eu posso te dizer que você precisa trocar toda essa inércia em que você vive. Todos esses momentos que você fica em casa, parado, vendo Faustão na TV, sem conseguir fazer nada. E começar a pôr as suas ideias e seus objetivos de vida em caminho. Começar a ir atrás daquilo que você quer. Eu não quero ser fruto do meu meio. Eu quero que o meu meio seja fruto de mim. Só depende de você. Não dá para você melhorar se você não está praticando atitude. É claro. Você vai quebrar a cara muitas vezes. E esse é o processo. Você erra. Você senta. Reflete. Pensa nos seus erros. Estuda. Tenta achar um jeito de nunca mais repeti-los. E aí erra de novo. Erra melhor. E repete esse processo até que em algum momento você acerte e consiga as coisas que você quer. E eu queria muito poder dizer aqui para vocês que eu tenho a fórmula perfeita para você desenvolver atitude. Então aqui jeitos que você vai poder ter atitude interna. Mas eu não tenho. Não existe como alguém te ensinar a ter atitude. Atitude é uma coisa que surge de dentro para fora. É algo que a gente tem e que a gente expressa em favor da gente mesmo. Determine um objetivo para a sua vida. Pensa assim. O que você quer muito agora? Pegue esse objetivo e divide ele em várias pequenas etapas. Quais são os processos que você precisa para fazer isso? O que você precisa estudar? O que você precisa aprender? Que curso você precisa fazer? Que matéria você precisa dominar? Vai aos poucos dominando cada uma dessas metas. Vai completando esses pontinhos que no final você desenha o desenho do objetivo final inteiro. Começa a ir atrás daquilo que você quer. No amor, no trabalho, nos relacionamentos familiares, no seu corpo, na sua vida financeira. Porque a vida é uma dádiva muito única. Não vale a pena a gente expressar ela parados na inércia. Atitude! Não vale a pena a gente expressar ela parados na inércia.